Saudações meus amigos do YouTube! Mais um vídeozinho aí, bora mais um vídeo? Pessoal, eu tô aqui da Praia da Graciosa, passando aqui, eu já fiz um outro vídeo aí da praia Aliás, dois vídeos, tem dois vídeos aí da praia, eu vou deixar no final desse vídeo aqui, esses dois vídeos Tá bom? Mas aqui eu tô saindo da Praia Graciosa, e eu vou mostrar pra vocês a rota, se tu estiver aqui na Praia da Graciosa Tu fala assim, onde é a Praia das Arnos? Ah, não sei, não, então vem comigo aqui, eu vou te mostrar Vou te ensinar como é que tu chega na Praia das Arnos, saindo aqui da Praia da Graciosa, tanto que é fácil Ok? Vou tomar uma água aqui, que minha garganta tá seca já, de tanto gravar vídeo Essas esquinas é perigosa Não é nada bom bater o carro Então eu já mostrei as imagens aí, eu andei dentro dessa praia aí, eu friviei aí tudo E agora, tô saindo da Praia da Graciosa E levar vocês até a Praia das Arnos É a rota, vocês vão conhecer a rota Enquanto finalizar a rota, eu gravo um vídeo lá da Praia das Arnos Eu já tô bastante cansado Muito cansado mesmo Bora lá É, aqui é a rotatória, eu tava sem entender, mas é uma rotatória Aqui como sempre tem um Que não tá satisfeito com a velocidade da gente E cola na traseira Não tem jeito, já foi pra outro rumo Ainda bem Aí aqui a nossa direita Nossa esquerda Nossa esquerda tá ficando a Praia da Graciosa Aí nós vamos pegar essa pista Que direto é Nessa pista direto, ela vai sair lá na Praia das Arnos O acesso aqui ficou muito bom Depois que Porque antes não tinha essa via que eu vou passar aqui Não tinha ela Traz desse corolão aí Então é pra cá, olha É aqui onde nós passamos, é a Avenida JK Ali é a saída pra Paraíso, entendeu? Se for à esquerda, vai pra Paraíso Sua direita vai pra região Por rumo Direção Palácio Araguaia Essa via aqui não tinha ela antigamente Agora tem, olha só O acesso ficou muito pra Muito bom Você sair da Praia da Graciosa Pra chegar até as Praias das Arnos É uma pena que pras outras praias O acesso ainda não é tão bom assim Mas eu espero que tomem providência E façam um acesso Bom Ah, e eles tão fazendo aí uma ciclovia Olha só Não adianta fazer essa ciclovia Porque O ciclista gosta de andar mesmo É aqui no nosso alto, né? Mas aí fica bom pra pedestre, né? É assim O que acontece O ciclista, às vezes, eles cobram Cobra Uma ciclovia Quando tem a ciclovia Ele não anda pela ciclovia Aí ele anda pela sopa Ele para de cobrar também Por Ns motivos Eu também ando de bicicleta Porque é mais complicado Andar pela ciclovia Às vezes tem pedestre Muitas vezes é irregular O tipo que a ciclovia foi feita Surgem raízes de árvores Enfim Moral da história É melhor andar pelo asfalto mesmo Pra ser uma ciclovia boa Teria que ser igual A da ponte lá Que tem um vídeo aí Aí teria que ser igual A ciclovia da ponte Em que Olha só Esse espécie bonitinho Ela é feita Do próprio asfalto, né? Vamos dizer que Essa rua aqui Já tivesse sido feita Larga Com asfalto E fechado ela Pra ser uma parte Ciclovia, né? E a outra Pros veículos Passar mesmo, né? Mas não é Não é assim É a única forma Que ciclovia fica boa Porque é muito irregular O O Piso de ciclovias Eu confesso É irregular Aí a bicicleta Fica dando aqueles pulos Aí fica ruim Porque o bom andar Com a bicicleta Com os pneus Bem cheinhos, né? Pra ela deslizar No asfalto, né? Bem mais maneiro Aí se pega Qualquer Ondulaçãozinha Dá aqui um pulo enorme Então é isso Estamos quase chegando Pessoal Na Praia das Armas Por essa rota aqui Muitas pessoas Nem sabem Essa rota aqui E aí Eu coloquei um pneu novo Nesse carro E tá fazendo Um ruído Esse pneu Coloquei agora Vai rodar 25 mil quilômetros Eu já tô doido Pro pneu acabar É logo Pra colocar Um pneu Com menos barulho Porque eu não gosto De ruído No veículo Olha só Aí aqui Nós já estamos Chegando Na Praia Das Armas Essa aqui é a Praia Então pessoal Eu vou finalizar Esse vídeo aqui Se a coragem der Eu vou gravar O vídeo Aí na praia Mas eu tô achando Que eu não tô com coragem Já tô muito cansado Já tô bem cansado Mas eu vou ver De repente Até gravo o vídeo Falou pessoal Aquele abração E até o próximo vídeo Aí pra vocês Tá bom?